Bom, e um drone foi lançado em direção à casa de veraneio do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, no norte do país. Ninguém ficou ferido. Segundo as autoridades, o drone foi disparado contra a casa de veraneio do premier Benjamin Netanyahu, da Cesareia, costa israelense. A família não estava no local. Outros dois drones, que também cruzaram a fronteira com o Líbano, foram interceptados. Em sua rede social, Netanyahu classificou a ação como um erro grave do Hezbollah, que não irá impedir Israel de continuar em guerra. Até o momento, o grupo extremista não reivindicou o atentado, mas fez outros disparos. As sirenes soaram no norte de Israel. O conflito no Oriente Médio foi um dos temas principais na reunião dos ministros de defesa do G7, hoje em Nápoles, na Itália. O secretário dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse que Washington gostaria que Israel reduzisse os ataques no Líbano, especialmente na capital Beirute e nos arredores. Por enquanto, não foi atendido. O governo de Tel Aviv retomou os bombardeios e o subúrbio ao sul da capital libanesa foi um dos pontos mais atingidos neste sábado. O governo de Tel Aviv retomou os bombardeios e o subúrbio ao sul da capital de Israel. O governo de Tel Aviv retomou os bombardeios e o subúrbio ao sul da capital de Israel. Obrigado.